Olá, eu sou a professora Viviane Barros, meu componente curricular é a arte e o nosso saber dessa semana é sobre diversidade musical brasileira. Vamos lá? A história da música já vem sendo contada desde lá para a história. Lá no vídeo 1, na aula sobre arte rupestre, nós vimos que eles faziam os desenhos nas parejas das cavernas e na Espanha encontramos alguns desses desenhos, como vocês podem observar aí na imagem. A música, ela é uma arte que trabalha com a harmonia de sons, ritmos, melodia e voz. Todos esses elementos, eles são importantes para transportar no outro o tempo e o espaço. Aí a gente consegue, através da música, resgatar, reacender muitas emoções. Pense, às vezes você está lá, aí toca uma música, te vem uma emoção diferente, uma alegria, às vezes uma tristeza. Então, a arte musical, ela é capaz de chegar nesse patamar, de trazer várias emoções. Aqui a gente vê o surgimento do rádio no século XX e uma outra pintura, de 1623, mostrando os pintores. No Brasil, a população possui uma relação muito grande com a música. O povo brasileiro, ele é musical, ele aprecia vários tipos, vários gêneros musicais. Nós temos, assim, um leque imenso de gêneros musicais. E aí, varia de região para região. Nós temos o sertanejo, o MPB, que é a música popular brasileira, o samba, o rock e o funk. O sertanejo, ele teve início lá em 1910, era chamada de embolada ou moda de viola, né? Lá no interiorzão, não que seja o meu tempo, né gente? Não é? Então, os violeiros sentavam-se embaixo das árvores com suas violas e aí criavam as modinhas, né? A moda de viola. Eu já tive o prazer de presenciar e é bem gostoso. E aí, no sertanejo, nós temos o sertanejo raiz, que é aquela música que eu empira lá, bem lá atrás. O romântico, temos o dançante e o universitário. Hoje em dia, o universitário é o tipo de música mais ouvida no Brasil. Nos anos 80, esse gênero teve uma projeção muito grande em relação às duplas, que eram Chitonzinho e Chororó, Leandre e Leonardo, entre outros. Recentemente, as duplas de mulheres têm surgido e tomado esse espaço que até então era só masculino. Poucas mulheres cantavam o sertanejo, uma dupla, né? Então, hoje nós temos, eu coloquei dois exemplos aí, que é a Simônia Simária, e Mayara Imaraíza. Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério MPB, Música Popular Brasileira A MPB é uma sigla, como eu já falei, Música Popular Brasileira Ela surgiu na década de 60 Com o desdobramento aí da Bossa Nova E apresentava influência de diversos estilos musicais Na busca de um gênero exclusivo brasileiro Aí entra a Música Popular Brasileira Aí nós temos Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil Entre muitos outros Eles Regina, Milton Nascimento, Djavan, Dal Costa, Maria Betânia e muitos outros Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta O samba, quem ainda não gosta de um sambinha? Entre os sambas nós temos o samba de roda, o pagode, o partido alto Samba enredo, samba canção, exaltação, samba de breque e samba de gafieira Tudo mais é do que samba São muitos os cantores e compositores que fazem samba Martinho da Vila, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Clara Nunes, Arlindo Cruz O meu lugar é caminho de ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O forró O forró, ele vem mais lá da região nordeste E é muito tocado nas festas juninas e nas quadrilhas Principalmente na década de 60 e 70 Quando Câmara Cascudo, historiador e antropólogo Ele decodificou o termo forró Que vem da palavra forró bodó Que significa divertimento, farra O forró O forró, ele vem como base instrumental A zabumba Que é esse instrumento que a gente vê aqui, olha Nesse desenho de estilo gravura Representa bastante a cultura nordestina Que é feita a chilo madeira Gravura Pintar, né? Ou transferir da madeira para o papel Então nós temos aqui Esse primeiro que está com a zabumba O do meio com o triângulo E o último com a sanfona É subdividido nos ritmos de Xote, baiado, baião, desculpa E chachado O Universitário Eletrônico Ele surgiu aí na década de 1990 Os nossos representantes do forró no Brasil Dominguinhos, Luiz Gonzaga Que são os maiores Mandacaru quando o fudorana seca É o sina que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sina que o amor já chegou no coração Meia cumprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar O rock é um gênero musical que traz bastante sucesso para o Brasil Surgiu nos Estados Unidos em 1950 Mas foi incorporado pelos artistas brasileiros na década de 60 Com sucessos interpretados por Celi Campelo E mais tarde surgiu a Jovem Guarda Que era composto pelo Roberto Carlos Van der Lea e Erasmo Carlos E aí nós temos nomes também na década de 70 Nós temos os Mutantes Que a vocalista é a famosa Rita Lee Que ainda está aqui entre a gente E uma das bandas assim que Para mim é uma das melhores bandas Da década, do século Titãs Que aí tem músicas, né Muito Que tocam o mesmo coração Que contam uma história Enfim Eu sou Barão Vermelho Também muito boa Desde os primórdios até hoje em dia O homem da paz e o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem primata, capitalismo selvagem Homem primata, capitalismo selvagem Eu aprendi, a vida é o jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel O funk O funk ele deveria estar nos anos 60 lá nos Estados Unidos E surgiu a partir da influência da música negra O nome na época de maior destaque foi James Brown Maior característica desse ritmo Marcante, empolgante Com forte apelou a dança Impossível você escutar um funk E não querer dançar Não é verdade? Nos anos 70 Nós temos a Itin Maia e Tony Tornado Até que nas décadas de 80 Surge o funk carioca Que tem uma mistura de hip hop Com som eletrônico E aí de lá pra cá Vários elementos foram incorporados Como letras que tratavam de interesses Da juventude suburbana Assim, o funk tornou-se Sobretudo Parte da cultura periférica brasileira Agora é com vocês Tem duas atividades aí Bora lá fazer Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau